A Mãe sempre foi de namorar, né? Você sempre foi uma... Ela nunca foi de ficar... Não, eu passei um tempo solteira. Depois que eu me separei de Jorge... Você conheceu o Jorge Guimarães, o Joinha? Pô, se eu conheci o Joinha mesmo. Se eu conheci o Joinha, o que ele sofreu na tua mão para... Não, mas a gente ficou muito tempo. A gente ficou 14 anos juntos. Mas depois que eu me separei dele, eu falei, agora eu vou ficar solteira um tempo. Aí eu fiquei uns dois anos solteira. Tipo, na farra. Procura, né? Experimentando, vendo que... Olha, eu tenho... E aí foi, pô. Eu adoro o Joinha. O Joinha é muito parceiro. Ele é meu amicíssimo até hoje. É, o Joinha é irmão. E vocês se davam muito bem e tal. E tem uma lenda, tem uma lenda que eu não vou falar aqui, mas eu vou falar, porque já que ele está aqui em família, tem uma lenda que vocês, quando faziam amor lá na Indonésia, em baile, vocês acordavam a vizinhança toda. Acordavam. Você tinha um grito que parecia uma loba. E aí, ninguém dormia. E todo mundo... A gente era muito animado. Era animado até demais, bora. Era animado até dia. Era animado. E a gente ia para baile todo ano. Ninguém queria ser vizinho da gente. Ninguém queria ser vizinho. Porque ninguém dormia. Essa noite, ninguém dormia. Era gritaria para tudo quanto é lado. E tu ficou 14 anos com o Joinha, cara? 14 anos. No total, a gente namorou sete anos. Depois, a gente ficou um pouco separado, mas ficava junto. Aí, depois, a gente voltou e ficou mais um sete anos. Aí, se tornou o grande empresário dessa junta. Ele está super bem. Ele está trabalhando, mora na Califórnia.